O cara, atch me para Under me Embaixo, defined Passar na frente Atá senti Atei a nossa costa aqui, ó. Ai, eu vomitei tudo. Deitei aqui, você não tá? Atei ele. Boa, 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 perfeito. Finalizar, andei. Vamos passar aí pro lugar, vai cá? Vou tarpar aqui, vem. Roubar! Tá ficando moleque. Roubar, roubar, a gente deu roubar. Rua, a gente da frente, tá, tá, espalhando, tá, espalhando. Vou agitar É dele, é dele Posso, posso, posso Vou pegar meu corpo aqui Nossa Chitado, velho Ai, velho Eu ganhei aqui, eu também Vou dropar Tá bom Nossa, buguei, buguei Nossa, comentei tudo Drop, drop, drop Nossa, fudeu Nossa, buguei de primeira Ah não, daí o pingue não favoreceu Nossa O slot foi todo torto, viado Eu tava com 4 baia, viado Daí eu dropei o errado Eu dropei Eu dropei Tô ligado Tô ligado É que eu não tava Eu não tava querendo te dropar todos os baia Tem que admitir Só por isso que tu morreu Eu não tava afim de dropar todos Eu tava afim de dropar só dois Pra mim ficar com os outros Entendeu no que deu, né pai? Diz que dessa é otária Diz que essa é uma Te rugem Um Tá Como ele desende? Isso tá vai dar doideira em pai tem 100 aqui tá quebrando o low acho eu vim aqui pai, tem na cara? aqui, calma, calma batei aqui? nossa, vomitei tudo tem dois caras aqui viada tá, tá, matei um cara eu não dei max no cara parado, viada vomitei box tem um aqui vai vai dei vinte naves só as costas tem cara não, é só volta vou tentar, vou tentar nossa, ele passou acho que fui eu que fiz ele passar pra falar boa, boa certeza que fui eu que fiz ele passar nossa você dois, que? é outro do tem mais um aí mano, que porra de pingue é esse? que isso? bugou meu jogo nossa vai dar doideira nossa Scroniak essa play foi muito mansada mano mano foi demais foi demais demais pro guri mano, essa aí foi a mais louca da vida, viada olha lá o outro, boca aberta mano, que porra é essa? que porra, chat? essa play foi a mais louca da minha vida caralho, viada mano, foi muito clean, viada eu fiz um monte de coisa que é edito foi muita coisa no meu tempo é eu só play, só play nossa cara que é trajada, nossa fiquete, nossa fiquete, nossa brincadeira, vou pra aqui, fiquete, puta que parei eu morrer hahaha eu sei nem se quisesse ô viado, os games nossa eu, eu editei carai, só que depois, eu quis pegar time só, se fosse campeão mano, era só tu segurar pra mim cara, era, era, eu fui pegar o time do, o time do cara o cara voa muito, mentira ai tu tá mano se fosse campeão, eu teria tu não teria morrido para de trollar, velho nossa, velho, foi espremer escronear aqui no cara, velho, aquele lá carai você espremerou aquela porra na chat vou passar no twitter, vai aquela nossa, foi muito louco, velho nossa eu nem lembro o que que eu fiz, velho eu botei escada invertida nem lembro o que que aconteceu só sei que foi a play mais louca da minha vida pulou, pulou, pulou vem aqui, vem aqui nossa nossa vem aqui meu lado a gente ta aqui o chão não é, você não ta vindo comigo não, mano mas ta muito rapidinho nossa nossa, que que isso só não chora pai pelo amor de deus não nossa 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 que vai dar doideira pra esse cara viado Olha a doideira que vai dar Nossa Por pouco eu não virei um de direito no monitor Chate chate Alguém que ele pôr aquela bala Alguém que ele pôr aquela bala Chitando? Ah a cinzona Eu falei pra tu que esse cara me Eu falei que é cheater de zoeira O cara me deu muito dano E ele deu 5 max E ele ta de default Manda aqui Ele ta matando mais do que você Quanto skill que ele ta? 15 Mano bem no meu follow por favor Eu não aguento mais te seguir essa bosta Ficou parado Eu botei pente alongado na minha escarpa Porque tem partida que eu vou pegar Daí eu tenho que ter o controle total das armas Mas você ta me entendendo É esse cara que ta me dando prejuí Tem cara nas costas no meu guri Ah mas tira ele daqui dessa ler velho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu tenho madeira Eu tenho madeira só velho Escutando tudo aqui nas costas Bala de R Não tem Oh tem um doidão aqui O cheater O hã O top ten Tem 80 Tem ele né 10 Você vai enxerar Tem peixe? Ok Atcc O leadership É Grute? Qual é o nome? 80 Forza era meu 100 Peguei time, matei um Boa Peraí Nossa Morre Nossa, morri tudo Morreu não, morreu já Morreu O cara predictolou e o cara também Ele roubou, peraí Deixa eu ver Calma aí, deixa eu abrir o clipe aqui O Guri manda Nossa, esse cara é um panho Se quiser sim aí, ó Nossa Mandou sim ainda Ele deu umas quatro, eles são um falso E ele mandou sim ainda, velho Nossa Nossa, viado Foi muito da russa, viado Porque eu editei o cone dele Nossa Foi muito Nossa, vai dar doideira Nossa Foi muito foda, viado Só que eu vou Só que eu vou Eu preciso clipar de novo Tipo, pra diminuir o clipe Eu vou passar na teta Clipar 25 segundos Como que corta? Tem como cortar por aqui? Responde pro meio aí, Lulu Vem cá, vem cá Vou expandir pro meio aqui Como que faz? Vem, Lulu Vem, Lulu Tô indo Ele tá do lado aí, ó Aqui é dele, pai Que isso, que isso? É outro Que isso? Eu tô tentando dominar espaço Mas não dá, viado Tem que me ajudar, mano Tem que te ajudar Com mil caras Nossa, Max Vai ter que me ajudar, velho Não tem como nós Tem que ir pra sempre, pô Oh, meu Deus Tava fechando 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 Fica aqui nas costas Vai Aqui Ixi Nossa Paguei de putaço Nossa O cara Tá segurando O cara A pera de que Vem Matei Próximo round Tu vai fazer minha função Pra tu ver Seu verme Nossa O cara tá vim dando tudo lá atrás Ajuda Calma Que isso? Ele tá pulando 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 Você tava divertida Nossa Que isso Que isso? Tem que bater, peguei o time. Calma, calma. Dei, 30 White. 30 White. Mata ele. Não vai, não dá, não dá, não dá. Nossa, não vai. Falei que eu tenho um Baia. Nossa. Só não vou meter, pai. Pelo amor de Deus. Tá aqui, tá aqui, ó. Nessa parede de metal. Aqui é a minha, aqui é a minha. Vai, vai. Vou bem aqui do lado. Nossa, brincamos com o cara, velho. Deve acreditar. Nossa. Aqui, meu guri, aqui, meu guri. Aqui, meu guri. Só vem, pai. Só vem no predite da escada. Pelo amor de Deus. Tem 100 já, tem 100 já. Nossa, eu vimentei tudo aqui. O boxe. Você fez a sua falta? O cara caiu mais seco no meu pinto. Ele fez a sua falta de escada, pai. O cara caiu.